É melhor ser alegre que ser triste Trabalhar e vir é o melhor, pois eu desisto É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza Precisa um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Fazer samba não é conta piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração É que não é muito feliz, não E estar feliz, não é o que você quer Eu ainda não se faz um samba, não E eu não me perdoe E eu não me perdoe 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 Eu ainda não me perdoe Ele é negro demais no coração Ela é negra e é negra e ganha o meu coração